É isso aí pessoal, chegaram as premiações do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional 2019 da CBLP. Olha só aí ó, chegaram as medalhas de ouro, aqui as medalhas de prata, medalhas de bronze e as famosas medalhas banhadas em ouro 24 quilates. Olha só esse cinturão, que maneiro, cinturão personalizado, muito legal, os troféus para as equipes campeãs. Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional, uma realização da Confederação Brasileira. De lutas profissionais, Federação Baiana de Jiu-Jitsu, com apoio da Superintendência do Esporte do Estado da Bahia, Mede Vida Saúde e Ex-Combat.